Qual é a sua interpretação do artigo 142, que tem sido utilizado, inclusive, pelo ministro da Defesa, quando ele fala sobre o respeito às eleições, à segurança do país e tudo mais, e qual é o risco que o senhor vê do presidente Bolsonaro não largar o poder caso ele perca as eleições do sistema que a gente vive atualmente, que é o sistema das urnas eletrônicas, que ele não acredita? Bem, eu vou lhe dizer o seguinte, o risco é zero. Eu sou professor da Escola do Comando do Estado do Morado do Exército há 33 anos. É um curso que foi criado um ano depois de aprovada a Constituição para que todos aqueles coronéis, capitães de Marilhé, coronéis de aeronáutica, que vão, que têm chances de serem, de irem para o generalato, fazem o curso para entenderem sobre o que é o direito, o que é a política, o que é a economia. Passa um ano, um ano, na Praia Vermelha estudando isso. E a aeronáutica no campo deles. Pois bem, não há o menor risco. Há 33 anos eu ensino para esses coronéis que vão ser generais. E sei perfeitamente que o espírito de todas as Forças Armadas tem de um respeito absoluto à Constituição. Então, esse risco é zero. Segundo ponto, o risco de o presidente fazer, primeiro, ele não faria. Mas se fizesse, as Forças Armadas não iriam. Porque elas são as forças do Estado e não forças do governo. Mas eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro não faria. Terceiro, o que é o que o 142 declara? Declara que há três funções das Forças Armadas. Primeiro, defesa da pátria. Segundo, defender as instituições. Terceiro, por solicitação de qualquer dos poderes, repor a lei e a ordem. Se houvesse um ponto concreto sem desconstituição de poder e sem um dos poderes pedidos, seria o único momento que poderia ir. Se fosse o Poder Executivo, ele não poderia comandar as Forças Armadas porque ele seria parte do poder. É o que eu sempre escrevi desde 97, com 15 volumes, mais de 10 mil páginas, eu e o Celso Bass comentamos a Constituição. Então, eu não vejo risco nenhum, não vejo problema nenhum em relação à democracia. Estou absolutamente convencido que os resultados das eleições serão respirados. Tenho certeza que o presidente Bolsonaro não ainda, a não ser que houvesse fraude. E acho que não há possibilidade de haver fraude porque a essa altura, os olhos da imprensa, os olhos do tribunal, os olhos do magistrado, os olhos da sociedade estarão para controlar as eleições. Mas esse que é o ponto, professor, porque o senhor fala, a não ser que tenha uma fraude. E é o que o presidente Jair Bolsonaro fala com frequência. Ele fala que ele não confia. Ele falou esse final de semana, inclusive, que houve em 2018. Eu vou dizer, fraude tem que ser provada, filha. Fraude não é presunção. O que vale dizer, como as urnas eletrônicas, individualmente, o que eu acho que o erro do presidente Bolsonaro... Ele pode falar, então, só para eu entender direto. Ele pode falar, mas ele vai ter que provar a fraude. É isso, professor? Fabiola, você me deixa responder só para facilitar. Claro, claro, desculpe. Foi o erro do presidente Bolsonaro. As urnas que nós temos atualmente são urnas ultrapassadíssimas. São de primeira geração. três países do mundo, segundo o que informa, e não foi contestado pelo TSE, adotaram essa triuna. Butão, Bangladesh e Brasil, os três Bs. A urna do voto auditado do presidente, pelo menos também o que diz, e também não foi contestado pelo nosso período eleitoral, e não sou eu, estou lendo exatamente o que diz em escrito, são 37 países que adotariam. Se o presidente Bolsonaro tivesse feito o seguinte, vamos para uma urna mais moderna, como acontece em uma maior parte dos países, o Paraguai já está em urna de terceira geração, não do voto auditado, que é de segunda. Para superarmos essa urna antiquadíssima, de primeira geração, o próprio TSE, na minha opinião, já teria adotado essa urna. Como houve a crítica, evidentemente houve um espírito de corpo defendendo a urna atual. É uma urna, a meu ver, segura, mas é uma urna segura, antiquada. Nós poderíamos ter uma urna mais moderna, em que o próprio eleitor teria a relevância do seu voto. Foi um erro de comunicação, a meu ver, que impugnou nós evoluirmos em termos de urna. Mas eu acho muito difícil, fraude tem que ser comprovada, não está tendo comprovação nenhuma, porque se houve fraude, a eleição foi fraudada. Mas a fraude tem que ser comprovada. Então, eu não vejo nenhum risco, nenhuma possibilidade de nós termos isso, enfim, desfigurado. O senhor, professor, o senhor confia... Eu vou dizer o seguinte, Fabíola. Se houver fraude, e ficar comprovada fraude, entende? Eu tenho a impressão que todo o povo exigiria novas eleições. Agora, eu, pessoalmente, e todos nós que estamos, enfim, na área de direito, não vejo como se possa ter fraude comprovada para eliminar. O que vale dizer, não há risco nenhum em que nós possamos ter qualquer... tisnar as eleições que nós vamos ter. E vão ser cumpridas, e estou absolutamente convencido, qualquer que seja o resultado. E o que nós não podemos fazer, a meu ver, para conturbar o ambiente, é pegar frases isoladas e pensar que essas frases isoladas são as obras completas da pessoa. Então, nós temos que raciocinar o seguinte, o que é força de expressão e o que é a realidade? Realidade, a meu ver, forças armadas são força de Estado, não há possibilidade de fraudes, pode haver numa ou outra urna, não mais as eleições completas. Cada urna é separada, elas só comunicam diretamente ao sistema. As nossas urnas são antiquadíssimas, três países, e a nossa companhia, digamos, não é aquela de países, Butã e Bangladesh, não representam exemplos excepcionais de controle do sistema eleitoral, mas eu estou convencido que as eleições vão seguir tranquilos porque é que seja o resultado, que seja o risco nenhum e não dão valor às forças de expressão e o que vale são realmente usadas. Ô, professor, antes de a gente encerrar, só queria ouvir uma coisa do senhor. O senhor está falando aí que as nossas urnas são antiquadas, né? Estão ultrapassadas. Fala, professora Fabiola. Não sou professora, não. Mas, professor, eu queria só entender, o senhor confia no nosso sistema eleitoral? Porque o senhor falou que as fraudes precisam ser comprovadas e acham muito difícil que haja uma fraude que seja comprovada. O senhor confia no nosso sistema eleitoral ou não confia? Veja o seguinte, o Pentágono tem o sistema de segurança maior do mundo, certo? E o Pentágono já foi, os hackers já entraram e já conseguiram desfazer. A Secretaria da Receita Federal tem um sistema absolutamente seguro. uma vez, um milhão e setecentas mil declarações foram apresentadas. É quando, todo momento, caem sistemas ali de bancários que os apresentam. Não há nenhum sistema no mundo que seja inimpugnável. Todos os sistemas do mundo podem, os hackers que estão sempre adiante, enfrentar e entrar de qualquer maneira. Agora, o sistema eleitoral brasileiro como um todo, é extremamente difícil que possa ser. Por quê? Pode entrar numa urna, pode entrar em duas, porque os hackers entram em qualquer lugar. Mas, como eles não são interligados, senão, para dar o resultado, entende? Cada urna individualmente, é muito difícil que se possa encontrar um hacker tão genial que possa fazer o sistema inverso da origem para aqueles que estão votando. De qualquer maneira, o que eu quero dizer, pelas técnicas que se conhecem atualmente, eu não vejo como seja vulnerável. Acho que é antiquado, mas não seria vulnerável. O ditado é muito melhor, não quiseram adotar. Agora, há um dado concreto. Não há sistema no mundo, nem o Pentágono, conseguiu se livrar dos hackers. Não há nenhum sistema que possa ser absolutamente inexpugnável, impossível de ser violável, inviolável, porque os hackers cada vez são um número maior no mundo, cada vez a meninada estuda mais computação, cada vez há mais gênios nesse sistema e não há sistema inviolável. Mas, como está no autorado, eu não vejo possibilidade maior. Eu apenas acho que é um sistema antiquado, poderíamos ter um sistema melhor, mas acho que como temos um momento... Mas o senhor poderia colocar, o senhor, se tivesse o carimbinho ali, confiável, não confiável, porque eu perguntei, o senhor falou, 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 falou... Não, não, eu já escrevi sobre isso. É confiável. É porque é muito importante ouvir do senhor como um professor do direito que, inclusive, fala sobre as críticas ao Supremo. O senhor, o senhor, Obrigado.